Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E esse provavelmente vai ser o último vídeo da nossa série, os conselhos aí. Uma ajuda minha aí, o que eu acho mais importante, que você deve observar na hora de comprar o seu refúgio. O meu conselho do que é importante, do que você deve observar e deve levar em consideração na hora de escolher o local aí, a sua propriedade rural, para a construção do seu refúgio, da sua chácara, né? Então, o vídeo de hoje será sobre infraestrutura da propriedade, né? Quais são as infraestruturas que a propriedade já tem no momento que você vai comprar. Isso vai influenciar diretamente o tempo que você vai necessitar e o quanto você vai precisar investir na sua propriedade para ela já ser capaz de garantir a sua sobrevivência, né? E da qualidade da sua sobrevivência, né? Que você vai ter. Então, a infraestrutura que a propriedade já tem, né? Ela vai te ajudar bastante na sua vida ali, naquele momento. Ela vai facilitar a sua instalação naquele local. Então, como a gente já conversou, a água é o ponto mais importante, né? Então, tem um poço, tem uma fonte ideal de água, tem um poço que dure o ano todo, que seja fácil de extrair aquela água, que seja uma água de qualidade. Ou tem uma nascente, tem um riacho, tem um córrego, tem um rio ali, que tem uma quantidade de água suficiente para você utilizar no seu refúgio durante todo o ano, durante o período de mais seca, de estiagem, né? Ela tem ali uma fonte de água suficiente, né? Tem os meios necessários para se extrair essa água. Já tem uma fonte de armazenamento de água, tem uma caixa d'água, tem uma cisterna, tem galões ali para você guardar água. Verifique se já tem uma estrutura de encanamento da água, se tem uma bomba, se tem uma turbina eólica, se tem uma roda d'água, né? Se tem um jeito de você extrair essa água da sua fonte de água e deixar à disposição para você utilizar. Já tem algum sistema de encanamento de água. Observe tudo isso, porque todas essas melhorias que já tem na sua propriedade é um ponto a menos que você precisa realizar para você poder, de fato, morar no seu refúgio, né? Tem um abrigo, isso é um ponto extremamente importante. Construir um abrigo é caro, demora um tempo, é trabalhoso, precisa de um conhecimento técnico para aquilo ali. Muitas das vezes você precisa contratar um profissional de acordo com a qualidade do abrigo que você quer construir, né? Da casa que você quer construir, do conforto que ela vai ter. Então, se você quiser construir uma abriga e uma casa realmente grande, confortável, segura, vai demandar um bom investimento, vai precisar de muitos materiais. E lembre, né? Comprar material em uma zona rural é muito mais caro do que comprar você estando na cidade, porque você tem que transportar esse material se você for comprar tijolos, areia, cimento, cerâmica, telha, ferragem, todo esse material para você fazer um abrigo aí, como você constrói na cidade, né? Então, isso vai custar caro por causa do transporte. O transporte até o seu abrigo vai encarecer muito a sua obra, vai deixar o seu projeto de construção do abrigo muito mais caro, né? E se você for construir um abrigo, né? Só de materiais encontrados na propriedade, vai ser um abrigo muito rústico, né? Ele não vai ser tão bonito, não vai ter todo o conforto, né? Que um abrigo construído com as técnicas e os materiais modernos que a gente tem hoje pode oferecer, né? Então, o abrigo de questão de infraestrutura, né? É uma das infraestruturas mais caras que, para você construir no seu refúgio, é um abrigo. Então, dê uma boa atenção a isso, né? Estrutura para a criação de animais. Esse é outro ponto importante. Se você pretende criar gado, carneiro, observe se ali tem um curral, tem cerca, né? Para cercar o seu animal. A cerca para segurar carneiro, para segurar ovelha, né? Precisa ser uma cerca preparada, adaptada, porque são animais menores, são animais bem danados. E uma cerca que é suficiente para segurar uma vaca, um boi, não é suficiente para segurar um bote, um carneiro, né? Então, esse é um outro ponto muito importante você observar. Se você pretende criar animais, criar galinha, né? E outros animais aí que você pretende criar, verifique se já tem algum tipo de estrutura, que assim já vai permitir você iniciar a sua criação de animais logo que você adquiriu o seu refúgio, sem precisar investir mais dinheiro, ter mais gasto, gastar mais tempo com aquilo, né? Transstrutura para a criação de peixe. Esse é outro ponto importante, né? Ter peixe na sua propriedade, como a gente já discutiu várias vezes, vai ajudar muito, né? A sua capacidade de sobrevivência. Então, verifique se ali tem algum açude, alguma represa, né? Ou um tanque, né? Para criar peixe, né? Se é de boa qualidade, qual a capacidade, qual o tamanho, né? Quantos peixes é permitido criar? Se fica uma boa quantidade de água, se a água fica em condições ideais para criar peixe. Verifique isso, porque construir uma estrutura para criar peixe não é barato, demanda uma boa quantidade de recurso, precisa de máquinas pesadas, como o resfro-escavadeira, né? Para fazer essa estrutura, então é complicado fazer. Verifique se já tem, porque se já tiver, vai ser um ponto muito importante aí na sua sobrevivência, no seu refúgio. Tem uma fonte própria de energia, né? Como a gente discutiu, seja energia solar, seja energia eólica, seja por roda d'água, por um corvo, cachoeiro, uma fonte de água que tenha, que permita essa possibilidade, ter uma fonte própria ali de energia. Verifique, porque se tiver, é uma melhoria muito interessante, muito importante, isso vai agregar valor à sua propriedade que você está avaliando aí para comprar e vai facilitar muito a sua vida. Então, se tiver, é um ponto importante. Tem muitas árvores, tem frutifras, tem plantações, a gente observe isso, né? Porque fruteira, ela demora um tempo para produzir, né? Um pé de manga, um pé de coco, um pé de laranja, às vezes demora dois, três anos para produzir, um pé de jaca demora mais, um pé de... várias árvores de grande porte aí, né? Goiabeira, e muitas outras árvores, que você utiliza aquela fruta para você comer, vai contribuir no seu cardápio diário aí, na sua alimentação, é de extrema importância para a sua sobrevivência, eles demoram mais tempo para dar, para produzir, né? Plantação de açaí, açaí demora dois, três anos para produzir, e são coisas que pode utilizar para uma fonte de renda ou só para a sua alimentação. Mas, se já tiver na sua propriedade esse tipo de plantação, né? De fruteira, ele já vai permitir você já iniciar, né? Com a melhor capacidade, com a maior autonomia, com a autossuficiência para você sobreviver, né? Se tiver uma plantação de cacau, de açaí, de maracujá, uma plantação de banana, né? Já vai permitir você ter ali uma fonte de renda, você ter uma fonte de alimento lá no seu refúgio, né? É um trabalho a menos para você. Se tiver, isso com certeza vai influenciar, né? Na sua tomada de decisão, porque é uma estrutura que vai facilitar a sua vida, né? Então, isso é importante. Dê uma atenção também para isso. Tem alguma estrutura de irrigação, é outro ponto muito importante, né? Fazer uma irrigação custa caro, custa tempo, você precisa ter conhecimento, encanação, né? Precisa de uma fonte de água suficiente, tem que ter aquela pressão de água suficiente para fazer a irrigação. Então, verifica se já tem alguma estrutura, se tiver, é uma grande vantagem, é uma grande melhoria que vai facilitar a sua vida no seu refúgio. Então, dê atenção a isso, porque com certeza vai fazer a diferença na sua vida, né? Quando a gente compra o refúgio, a gente tem tanta coisa para fazer, tem que fazer mudança, tem que se estabelecer naquele local, né? Já tem um gasto de comprar, da documentação, de todo o processo envolvido, e aí você pega um refúgio, né? Uma propriedade que não tem nada feita, está praticamente abandonada, né? E você vai ter que ter muito mais gasto, e isso vai sugar bastante a sua economia. Então, observe, se for um refúgio ali, já bem estruturado, com certeza ele vai ser um pouco mais caro, mas vai valer a pena, porque fazer toda essa estrutura gasta bastante recurso, né? Gasta tempo, e é necessário, você vai ter que fazer de um jeito ou outro, né? Para você ter um conforto, ter uma capacidade de sobrevivência maior no seu refúgio, você precisa fazer. Então, se já tiver, você só vai melhorar, você vai ampliar, vai fazer a manutenção, mas é muito mais barato, e é muito mais fácil de cuidar. Pessoal, por isso é hoje, eu acho que a gente encerra essa série de vídeos por aqui, se eu verificar a necessidade de a gente fazer mais vídeos dessa série, eu vou estar fazendo, mas os vídeos aí vão continuar no canal, a gente vai abordar outros temas, tem muita coisa que a gente precisa conversar, e não se esqueça de se inscrever no canal, para você estar recebendo mais vídeos, né? E a gente está trocando informação, melhorando aí a nossa vida, e todos aqueles que quiserem contribuir, que tiver alguma coisa interessante, que eu esqueci de falar, por favor, deixa no comentário, né? Vai estar ajudando todas as pessoas, leia o comentário aí, para você melhorar o conhecimento de vocês, espero ter ajudado, fique com Deus, muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.